Então vamos começar falando o que é uma carta de apresentação, qual é a importância de uma carta de apresentação e logo na sequência nós vamos elaborar uma carta de apresentação. Então vamos lá, eu selecionei aqui um conteúdo, um resumo para vocês terem uma noção de como é importante vocês apresentarem uma carta de apresentação junto com o currículo. Normalmente o currículo é elaborado de uma maneira e a carta de apresentação é outra, tá? Então vamos lá, na saga pela procura de uma vaga de emprego, muitas vezes as empresas elas exigem que uma carta de apresentação seja enviada junto ao currículo. É um documento à parte e os recrutadores eles pedem para poder conhecer mais detalhadamente o perfil de candidato que será avaliado e se encaixa dentro das funções exigidas pela vaga. Segue agora aqui alguns tópicos importantes que devem conter na carta de apresentação. Linguagem formal e uso correto da ortografia. A descrição de experiências interessantes que contribuam com a profissão, como por exemplo o intercâmbio, cursos na área, imersão. Então algumas coisas que sejam mais profundas dentro daquela área que nós estamos procurando ser inseridos. Seja fluente em outros idiomas, caso isso aconteça, você deve escrever isso na sua carta de apresentação, falando inclusive de vivências profissionais em que tenha usado tal conhecimento, como por exemplo, é fluente em inglês e já morou fora, já fez um intercâmbio, já teve uma vivência profissional mesmo que seja dentro do Brasil. Então, dissertar isso dentro da sua carta de apresentação. Disponibilidade no momento, como por exemplo, viagem, tapto, algumas mudanças de cidade, mudança de horário, turnos, entre outras mudanças, como por exemplo, hoje é possível fazer horário de manhã, amanhã é possível fazer a tarde, depois é possível fazer a noite, é possível fazer três horários de manhã, tarde e noite, ou de manhã e à noite. Então, sempre colocar essa disponibilidade de turnos dentro dessa carta de apresentação também, para a empresa saber que ela pode contar com esse funcionário dentro da flexibilização de horários. Metas futuras com relação a essa profissão, muito importante. Descrever as principais qualidades como profissional. Lembre-se-te que a carta de apresentação, ela não é um resumo do seu currículo, mas sim um complemento do currículo. Trata-se de uma oportunidade de você escrever através de um texto ou de tópicos, outros valores profissionais que não teriam como ser inseridos no currículo. Então, eu vou sugerir nessa atividade que vocês elaborem uma carta de apresentação. Aqui eu peguei da internet um modelinho de carta de apresentação, porém, nós vamos sugerir que vocês façam a carta de apresentação com as características próprias. Contem, de acordo com o que a gente deu de tópicos ali para vocês, contem quem são vocês. qual é a disponibilidade, qual é a formação, qual é a qualidade, quais são as habilidades que vocês têm dentro dessa carta de apresentação. Então, aqui, a gente, nesse modelinho, a gente pede para vocês outra observação muito importante. Nunca coloquem RG, CPF, nome de pai, de mãe, dados extremamente pessoais de documentação de vocês. Se a empresa depois precisar, ela vai entrar em contato e, pessoalmente, vocês levem esses documentos, ok? Então, aqui, coloquem o nome, endereço, telefone, e-mail, muito importante, porque aqui vai ser a maneira que a empresa também vai entrar em contato com vocês, embora no currículo também tenha, mas aqui também é importante colocar. A data que vocês estão elaborando essa carta, para quem que vocês estão mandando, se você não tem uma pessoa que seja específica para enviar esse documento, aos cuidados dos recursos humanos, que, normalmente, os recursos humanos é o responsável por fazer o recrutamento e a seleção. Caso tenha, vamos supor que aqui a gente está dando um exemplo, pode citar especificamente a pessoa que você vai enviar essa carta. Então, aqui também, a gente já tem o cargo que a pessoa já está interessada em participar da seleção. Então, se você já sabe o cargo que é, pode especificar também. Caso não tenha ainda um cargo já disponível na empresa, coloque-se à disposição que você está disponível para o mercado de trabalho e que gostaria de se candidatar a uma vaga de emprego nessa empresa. Aqui embaixo, conta um pouquinho qual é a sua formação, onde que você se formou, qual é a formação, qual é a graduação, ou se já tiver uma pós-graduação. Coloque nesse espaço. No outro parágrafo, a gente sugere que conta qual é a experiência profissional que você já fez. Já foi aprendiz, em que tipo de área atuou, ou como aprendiz mesmo, ou como próprio funcionário, quanto tempo, o que foi que fez. Elenque todas as informações que vocês têm dentro desse parágrafo na atuação profissional. Logo embaixo, a gente sugere que, aqui a gente coloca que tem experiência com as principais ferramentas de marketing. Além disso, ainda compreende métricas, domínio técnica de CEO. Mas, suponhamos que você tenha uma experiência em elaboração de páginas na internet. Trabalha com web, web design. Ou já tem experiência com o pacote office, que, aqui no caso, a gente está trabalhando com o Word, com vocês, mas tem o Excel, PowerPoint, Publisher, e outros aplicativos que tem dentro do pacote do office. Então, tem experiência, tem habilidade, tem formação. Então, aqui é o momento de colocar essas habilidades com as ferramentas de informatização que vocês têm. E, embaixo, que vocês ficam aguardando uma entrevista pessoal, ou um contato, ou para que vocês também possam dar mais informações pessoais, caso a empresa tenha interesse. Se coloca à disposição, embaixo, novamente, o nome de vocês. Bom, terminou de elaborar essa carta de apresentação, e aí nós vamos fazer a formatação dessa carta. Então, o que a gente sugere? Que use a fonte aí, a letra, vamos usar a fonte Arial, o espaçamento entre as linhas aqui. Normalmente, nós usamos um espaçamento de 1,5, que é o espaçamento padrão, o alinhamento justificado. Não se esqueçam de salvar esse documento para depois anexar na plataforma e enviar para que nós possamos depois corrigir e dar a devolutiva para vocês. Tá ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.